Papai Noel chegou cedo hoje no Quebec galera Olha só, tá um frio da molesta E eu estou aqui em Sherbrooke Feliz e triste Vou mostrar pra vocês um vídeo aqui De ontem A nordestina foi embora galera A nordestina foi embora Vai voar novos ares e eu também vou voar Vou voar agora numa motoca Que eu me dei de presente de Papai Noel Olha que massa E vim aqui com meu amigo Felipe que está filmando aqui É outro Felipe que vocês vão conhecer E a gente veio aqui em Sherbrooke Na concessionária aqui da Mototibu Eu vou levar vocês Pra gente ver a nova membra da família Vou deixar a documentação pronta E quando for em Acho que maio, não, é abril, maio Eu venho buscar ela pra ir de moto Que nem eu fiz com a nordestina Que nem vocês viram nos outros vídeos Então, pô, estou feliz pra cacete E vamos embora que eu vou mostrar qual foi a escolhida Pra entrar na família do Olabade Bora sim, bora E aí, Felipão Tudo em riba? Tudo certinho Seja bem-vindo ao canal dos Olabades Tamo junto no fechamento Galera, tamo aqui ó Na entreposagem da Mototibu aqui em Sherbrooke Vim pegar a nova A nova Pertencei da família Labade O novo membro da família Labade Que eu quero mostrar pra vocês agora Olha isso, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí, tchau, tchau E aí, foto ou não? Essa é a casa da nordestina Essa é o que? Versão 2.0? Nordestina? A versão 2.0 era 0.8 Eita 0.8, Felipe Deixa eu contar Pronto, galerinha Tá aí, ó Tô me despedindo da nordestina Nordestina Passou 3 anos na família Foi muito bom E agora Vai tá na loja aqui Se preparando pra ser vendida Pra um provosto com o dono Valeu, minha motota Foi fera Eita, galera Tá vendo aí? Mais uma moto Tamo aqui Já vou deixar a moto aqui Prontinha pra parada Quando for em maio A gente vem buscar ela Pra dar outros rolés Tô bem feliz De ter trocado de moto Vai ser uma nova aventura Graças a Likofman Meu amigo lá dos Estados Unidos E André do Canadá na Real Que me Sempre me incentivaram A ter uma moto Nesse nível Mas o sonho é realizado Tô bem feliz Ele mesmo Nunca imaginei Que eu ia poder Entrar nesse nível E pode esperar aí Na hora do dia De vir a buscar ela Vocês vão vir com a gente E eu vou filmar tudo Beleza? Vamos embora Olha aí galera Essa marca aqui HJC Top esse capacete Não Tem até uma viseirinha Acho que eu vou levar Esse aqui Gostei bastante dele Fica confortável Vou levar um desse pra mim E um pra Lu Olha lá Tem uma viseirazinha aqui Menino Fredão Tá bom tá não? Só pilotar meu amigo 400 conto em casaco 13 Tá bom Puxo Traz no Brasil Eita galerinha Cheguei em casa agora Foi massa O negócio é que a loja É longe pra cacete Fiquei em Sherbrooke Fica uma hora e meia daqui Ainda bem que Meu amigo Felipe Tá aqui já Sentadinho aqui Foi E aqui a Luana Tá recebendo agora O capacete dela Eu comprei um capacetezinho Pra ela Tá aqui Vem amor Bora ver Se tu vai gostar Bom que ela já tá Com a calça ali de rosa Vem amor Vem amor O que tu acha Do capacete Tu acha que ele vai ficar legal Então Ai Eita pai Que capacete massa Amor Caramba amor Ficou gata Você viu que tem um negocinho aqui Pra você Puxa aqui um Negocinho aqui Deixa eu te mostrar Gostou Gostou não Sério pai Tá confortável Tá ótimo Só puxar aqui Não puxa aqui Pra sair Tá ótimo Tá bom Tá perfeito Fiquei com medo Deve ter ficado pequeno Não tá bom o tamanho Ficou né Deixa eu ver de costas Deixa eu ver de costas E é bonito né pai Vai ficar legal A motona branca Power Ranger Power Ranger Eita galera Sendo assim Vou terminar esse vídeo aqui Feliz 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 Por mais essa conquista Feliz aí Por compartilhar com vocês Mais esse momento aqui Da nossa vida A nordestina ficou lá Agora vamos ter que fazer Um concurso Pra gente escolher Um novo nome pra moto Não é não? A gente tinha escolhido Nordestina né? Depois eu vou botar A enquetezinha Pra gente fazer um concurso Pra escolher o nome Dessa nova moto Mas valeu aí galera Você que assistiu o vídeo Se gostou Deixa aquele likezinho aí E pode ter certeza Que em breve Vum 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 Vamos fazer altos vídeos Altos rollers De Kawasaki Ninja 1000 Valeu meu povo Um abraço E ó Feliz ano novo A todo mundo Brinca comigo não Porque eu tô sem fazer vídeo Tá certo Foi mal aí Feliz ano novo Que Deus abençoe todos vocês Fiquem na paz Tchau 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 Tchau